Pode começar? Ok, eu ouvi. Bom dia a todos. Mais uma vez, a equipe aqui de códigos e linguagem vem aqui ofertar a vocês, tá? Uma apreciação de uma obra literária do José Mauro de Vasconcelos, O Meu Pé de Laranja Lima, uma obra aí consagrada, que eu creio que muitos já leram, né? Já tiveram a oportunidade de ler, de conhecê-la, e hoje a gente vai querer falar um pouquinho, não só nos aspectos aí composicionais, não só também na questão temática, a gente vai fazer um pouquinho desse trabalho com análise também linguística, ou seja, de que forma o autor seleciona determinados termos, né? Determinadas expressões, a fim de nos envolver aí com a obra, de modo que a gente compreenda qual era a intencionalidade dele ao escrevê-la. Então, é importantíssimo aí a participação de vocês, nós vamos aí contar muito com a participação de todos, para que possamos, né, fazer essa troca, ser um momento de deleite, um momento de prazer, mas também de aprendizagem. Então, pode passar, Marini, por favor? Então, nós vamos começar, eu vou precisar que vocês aí no chat já contribuam, né, relatando-nos o que mais marcou a cada um de vocês ao ler essa obra. Se você leu, né, se você teve a oportunidade de lê-la, conte para nós, de forma bem simples, né, por meio de uma frase, ou por meio até de palavras, o que mais marcou, né, qual capítulo, qual parte desta história ficou internalizada em você? E qual ensinamento esta obra deixou em sua vida? Então, eu aguardo aqui as contribuições, por favor. Obrigada. Tem alguma aí, Marini? Aqui não está aparecendo nada? Não. Não? Alguém está escrevendo lá? Ah, está aqui, ó. Ah, desculpe, né? Ah, que legal, olha. Já colocaram aqui para nós, né, a Annelisa colocou para nós aí o relacionamento do menino com o Portuga, muito bem lembrado, Annelisa. A Ângela Rua, o sofrimento do Zezinho, muito bom. Ah, quem aí? O Fernando de Almeida Silva, não tem problema, Fernando, você não chegou a ler, mas nós vamos te incentivar hoje a buscar essa obra, nunca é tarde, viu? Ela é uma obra que a gente pode ler em diferentes momentos de nossas vidas. Cadê, cadê? Amara, Calesco, relacionamento de amizade sincero, perfeito. José Roberto Camargo, empatia, muito bom, relacionamento e empatia. Cadê, cadê? Ah, Maria Emília, o carinho entre o Portuga e o menino Zezé. Isso mesmo, essa parte do Portuga com o Zezé, por quê, né? Porque eles tinham muitas coisas semelhantes, eles tinham, inclusive, um sentimento de sofrimento, de solidão, que eles, nessa parte, por que que eles tinham aí essa coisa de vínculo? Por conta da afinidade, do que eles passavam. Zezinho soltando o passarinho de seu peito, lindo. A amizade, sinceridade, a compaixão entre eles. A Sandra Oliveira quer saber qual é a obra? A obra é o meu pé de laranja-lima, do José Mauro de Vasconcelos. Quando o Portuga é atropelado e morre, e quando decidem cortar, a Tânia colocou aqui o pé de laranja-lima, muito triste. É uma parte muito chocante mesmo. Assistia a novela, disse a Pathy Mantegasa. Zezinho era sofrido, família. Isso, ele era de uma família de muitos irmãos, né, Pathy? E ele era o penúltimo filho. E era uma família de suburbana do Rio, onde eles tinham sérias dificuldades financeiras. Então, ele é um retrato do que muitos ainda vivem hoje. O livro mostra a realidade de muitos brasileiros. Olha lá, a Marli. O que mais marcou foi o relato em que o autor diz que mais que as surras e machucados, o que lhe doía era o coração. E que na maioria das vezes era um segredo só de quem sente. Verdade. Coisa mais linda mesmo. Porque se a gente for pensar, ele retrata uma época em que não tinha ECA, não tinha Estatuto da Criança e do Adolescente. E o pai, né, tanto o pai quanto aí outras pessoas da família o corrigiam, segundo eles, o disciplinavam por meio de surras homéricas. Janaína nos mostra a importância do olhar. Voltada à criança, perfeito. Josiane, empatia. Jocelene, saudades. Francine, amei o livro. A vida é difícil de pessoas de baixa renda. Do amor entre irmãos, perfeito. A Dayane e Cristina de Oliveira. O momento que chegam na nova casa e escolhem a árvore. Isso mesmo. E por isso, né, essa figura aí do pé de laranja, Lima. O que que ele... Por que que é o meu pé de laranja, Lima? Porque ali é o grande marco da vida dele. É onde ele começou, o quê? A viajar em seus pensamentos, né, em seus sentimentos. E começou a pensar o quanto era possível ele ser alguém diferente daquela realidade, tá? Obra maravilhosa, muito triste, mas tão real ainda. Infelizmente, a Lilia Zabernaro coloca. Perfeito, Lilia. Olhar a vida cotidiana para que muitos reflitam sobre os dias de hoje. Perfeito. A Josiane Pires. A Patrícia Paptis. As conversas entre os meninos com o pé de laranja e há diversas situações engraçadas e traumatizantes que ele passava. E é uma coisa que ele sofreu muita crítica, viu, Patrícia? Inclusive, como o autor, por causa dessa simplicidade, né? A forma dele colocar o eu na hora de fazer aí o romance, né? De escrevê-lo. E ele fala de que a simplicidade, como ele havia encarado que era simples. Não como academia ou como muitos queriam que ele fizesse. Então, muitas vezes, a única frustração a gente sabe dele aí enquanto autor é que ele não foi, não teve sucesso na academia, tá? Mas isso não tirou o mérito dele de ter mais de 138 aí edições, de ter aí o seu nome reconhecido por conta, inclusive, da sua simplicidade. O modo que ele admirava seu irmão, colocou a Disco Coutinho, achando o de Rei Luiz, muito bom. Lucimar, a Garcia, a esperteza do Zezé, que aprendeu a ler sozinho, me lembra minha filha, que faz o mesmo, só não era terrível como ele, perfeito. Ele era considerado, naquela época, endiabrado, mas, na verdade, ele tinha, assim, comportamentos condizentes com a idade dele, que era de 5 a 6 anos. Então, ele era uma criança, né? E criança faz arte mesmo, tá? Ah lá, o Vinícius Leondel. Eu tenho este livro, este é a novela, em 1989, perfeito. Tenho filme também, Vinícius, muito bom. Simplicidade e empatia, colocou a Tânia Souza. Ai, muito lindo, usou e colocou aqui, ó, o primeiro livro que li estava no terceiro ano. Ai, que bênção. Inclusive, é um livro que a gente pode pedir para aluno de ensino médio. Por quê? Porque vai depender da sua maturidade, a hora que você lê esse livro, né? Quando você lê numa determinada faixa etária, que nem no terceiro aninho, você lê com a inocência de uma criança. Agora, se eu lê-lo hoje, eu já vou ter um outro olhar sobre ele, mas isso não tira a essência do livro. Pelo contrário, faz aí mostrar que a literatura é uma forma de humanizar aí a sociedade. Um clássico, ó lá, o professor Altimar, um clássico da língua portuguesa, o título Vivo na Simplicidade do Autor, perfeito, Altimar. O Vander, li o livro e via novela. Ai, que legal. Diferentes linguagens. Olha que legal que vocês estão colocando aqui. Ler o livro e assistir à novela. Ler o livro e assistir ao filme. Isso é importantíssimo fazer com as crianças, tá? Porque às vezes as crianças querem pelo mais simples. Ah, eu não vou ler a obra, eu vou assistir ao filme. Só que são linguagens diferentes com propósitos também diversificados. Então, nós precisamos dizer a eles, o que é que tem no livro que o filme não vai dar conta? E o que tem no filme que também no livro não aparecerá para você. Então, é importante a gente fazer essa troca. A Marli colocou também quando ele diz que matar não é simplesmente atirar, dar um tiro, mas quando matamos as coisas no coração. Perfeito. Ele era um menino que era muito peralta, mas ele era um menino de coração de ouro, como dizia a professora dele. Ah lá, Patrícia Barrinova. Até hoje eu leio e fico triste. Eu também, Patrícia. Até hoje eu leio e me emociono com a história. Há dois filmes e uma história, a Marli disse, em quadrinhos. Isso mesmo, que foi publicado na Coreia. Perfeito, é isso mesmo, é na Coreia. Aí a Bernadette Rashid, minha aluna Bianca, do oitavo ano, fez podcast dessa obra. Muito bem, Bernadette Rashid. Lembrei de uma coisa. Também dá para a gente pedir para as nossas crianças fazerem resenhas, mas resenha por meio de vídeo, vídeo, áudio. colocando, né, como que seria o Zezé lá e como que seria o Zezé hoje, tá? Trazendo para o contexto de hoje. Eles fazendo esse contraponto. Débora Garcia, ler o livro e assistir em qualquer ordem. Fazer os dois para trocar informações. Perfeito, perfeito. Isso é importantíssimo. A gente não se ater a uma só linguagem, mas sim mostrar para eles que eles têm características específicas e que os dois são importantes. Não é um estar subordinado ao outro, não. Eles se completam, tá? E aí a Perla diz que leu e assistiu ao filme, perfeito. A Elaine Cristina ama esse livro, choro muito quando releio. Ele é recheado de beleza do dia a dia. Ele realmente, ele é cativante, emocionante mesmo, Elaine, tá? Então, pessoal, o que que mostra para a gente aqui? Que por maior que tenha sido simples as colocações feitas por ele, a linguagem dele tenha sido até criticada por ele ser uma linguagem informal, ele atingiu o objetivo. Porque ele colocou-se ali como personagem daquela história e ele retrata com grande, grande, grande apreço a visão de uma criança, né? A visão de uma criança que estava vivendo numa situação financeira comprometida, complicada, e que ele tinha sonhos, né? E os sonhos dele se concretizaram. Então, ele traz para nós uma grande mensagem, mensagem que nossas crianças precisam ter, que é justamente, não é porque eu estou neste meio que eu tenho que reproduzi-lo. Eu posso fazer a minha história ser diferente, tá? Se eu acreditar na literatura e eu puder internalizar aí em mim os ensinamentos que ela me traz para que eu possa alçar voo. A Marli põe, verdade, bem atual, nós estávamos discutindo esta obra justamente na Semana das Crianças, verdade, Marli? Olha, nem havia pensado sobre isso, mas você está muito certa. Muita coisa mudou, porém há muita atualidade no contexto geral. A Elayne Cristina, não gostei do filme, minha imaginação criou... Olha, Elayne, é o que os alunos geralmente falam quando eu faço o contraponto do livro com o filme. Eles dizem, Prô, quando eu falo, quando eu vejo o filme, eu tenho aí o quê? Uma coisa muito midiática, uma coisa que me tira a imaginação, que me tira a linguagem abstrata, que não me deixa viajar e nem criar as imagens em minha mente. Então, por isso é importante fazer aí o quê? Apresentação dos dois, para que eles mesmos percebam que não dá para a gente ficar só ao filme sem ler a obra, tá? A Valéria Silva coloca livro maravilhoso, emocionante. A Bárbara, eu nunca li este livro, agora vocês me deixaram com vontade de ler e conhecer essa história. Não vai se arrepender, Bárbara, viu? Se tiver a oportunidade, leia. É muito gostoso. Elayne Cristina, um sentimento de impotência, né? Do desempregado, é algo muito doido para o menino e passa para a criança o problema social. Perfeito. E ele traz aí uma questão do menino, até num momento que seria de celebração, ele vai lá engraxar sapato por conta de querer ajudar nessa renda familiar, né? E é um momento que ele queria para poder dar um presente para o pai. Olha o presente. Poder ter um pouquinho de dinheiro para comprar um maço de cigarro. E aí a gente pode tratar até a questão do tabagismo, né? A questão das dificuldades que se enfrentavam, mas a questão do vício e a questão do quanto era sofrida a vida deles, tá? Nada era assim fácil. Muito, muito bom. A Elayne coloca que Godoy é o exemplo de proteção e carinho. Sim, muito. E esse livro, ele mostra para a gente o quão é importante a linguagem conotativa. O quanto a linguagem é figurada, ela nos remete a N ensinamentos, tá? A Valéria Pereira. Li o livro, mas muito triste. Para fugir da pobreza e da tristeza, às vezes é fazia do pé de laranja lima, seu amigo imaginário. E olha que legal. Será que não tem faltado isso para nós, Valéria? A gente ter algum amigo imaginário? Eu tinha os meus quando eu era criança. E hoje, enquanto adultos, para que a gente possa falar para ele tudo aquilo que sentimos, tudo aquilo que estamos aí sentindo enquanto dor, sofrimento, a fim de que não haja julgamento, a fim de que não tenha, por exemplo, aquele preconceito, aquele juízo de valor, né? Porque a árvore estava ali, além de estar trazendo aí os seus frutos, né? A sombra trazia a ele o acalento da alma, tá? Marlí Giacomozzi, os amigos imaginários sustentam a esperança e a imaginação. Perfeito. Muito boas as contribuições de vocês. Estou muito feliz, tá? Por vocês aí também curtirem aí a obra, como nós aqui curtimos. Muito, muito bom. Agora nós vamos passar para um segundo momento. Tudo bem? Senão a gente não consegue vencer tudo o que está proposto aqui. Pode passar, Marini? Essa história move, aneia, o leitor, a curiosidade, a identificação com os problemas familiares. Perfeito. Inclusive relação pai-filho, tá? A relação do filho diante da situação do pai. Isso é muito importante. Agora nós vamos parar e refletir um pouquinho sobre algumas coisas que a obra aí nos permite. Professor, como você faria a análise da linguagem dessa obra? Então, eu quero que vocês sejam muito, muito, muito simples, tá? Nós não vamos tratar de termos técnicos. A gente vai tratar de análise linguística de uma forma prazerosa. Claro, não depreciando o valor dela, mas sem ficar se rebuscando com termos e também sem ficar pensando em termos técnicos. Nós podemos até depois contarmos às nossas crianças a olha, você sabe o que se chama isso dentro da literatura ou dentro da análise linguística? Mas agora eu queria saber você, professor, você principalmente aí que está na linha de frente, como que você apresentaria e faria uma análise gostosa, prazerosa dessa linguagem adotada por ele, por esse autor, ao apresentar a obra? E outra perguntinha, você sabe o porquê da escolha de determinadas palavras pelo autor? Gente, essas duas perguntas que eu estou aqui, aí no caso, provocando, tá? Colocando como provocação, são perguntas que seriam feitas aos alunos para que nós pudéssemos colocá-los dentro desse universo da linguagem e fazer com que eles sejam apreciadores, não aí, não sejam aqueles que vão fazer exercícios de fixação e mecanização, mas sim que eles vão aprender a fazer uso dela, a saber a que ela se destina. A Lucimara, discussão literária novamente no ATPC, quem que é a Lucimara Sudiziki? É uma discussão, sim, mais uma vez, sim, porque a literatura é que é a ponte para que nós possamos dar aí justamente continuidade ao que está sendo proposto pela SEDUC, Lucimara. A SEDUC tem colocado para nós que nós temos que fazer algumas práticas de leitura com nossos alunos, em três aspectos, tá? Conteúdo temático, conteúdo composicional e também conteúdo linguístico. Então, a gente, na TPC passada, fez o temático e o composicional. Agora, a gente vai fazer o linguístico, mas sempre remetendo aos dois também, porque não tem como a gente fazer eles de forma independente. Uns complementam aí o outro. Tudo bem, Lucimara? Será que fiz me entender? Se ela puder me responder? Então, o que eu quero de vocês agora? Eu quero três coisinhas aqui, tá? Nessa interação, de forma bem simples. De que forma você, que já leu essa obra, que já se apropriou dela, ou mesmo se não fosse essa obra, fosse uma outra obra. Como que se apresenta a linguagem, faz uma linguagem dessa obra aí, como você faria com seus alunos, ou como você já fez, né? Muitos de vocês, eu creio, que até já leram esse livro para as crianças, tá? Aí alguém colocou aqui, a Daiane, ó. Podemos ir construindo o contexto de produção da obra com os alunos inicialmente. Perfeito. Isso é importantíssimo. A gente fazer a apresentação, né? De quem foi o autor, como nós fizemos na TPC passada. Quais eram os ideais dele, o porquê, e para quem ele estava escrevendo, qual era a intencionalidade daquela escrita. Mas aí, Daiane, como que nós poderíamos fazer essa linguagem chegar de uma forma mais tranquila para essa criança e ela entender a importância da seleção desses vocábulos, a importância de se colocar de maneira, até, no caso como ele, de maneira informal, mas com uma riqueza de informações e de sentidos que só nós, que trabalhamos com literatura, podemos fazer. aqui, o Werner, essa linguagem conotativa age como plano simbólico na busca do personagem, tratar da realidade de forma que possa trazer sentido interno, como que uma catarse. Perfeito. E é justamente isso mesmo, viu, Werner? O José, Mauro de Vasconcelos, ele faz isso mesmo, uma catarse. Aí ele faz todo um trabalho de nos remeter à sua infância e de trazer para nós também lembranças de nossa infância. tudo bem? A Daiane Cristina colocou, perguntando aos alunos se eles conhecem os brinquedos citados. Perfeito. A gente pode pedir para as crianças também fazerem entrevistas com os pais para eles contarem as brincadeiras de quando eram crianças e até fazer aí uma interação no sentido de saber se o que os meus pais, enquanto crianças, talvez com as mesmas dificuldades que esses Zezé, brincavam com determinadas coisas, se eram justamente as brincadeiras lá também, tá? Ou se eram brincadeiras diferentes. Se interagir, conhecer e colocar mais solução para nós. O Fernando de Almeida Silva. Perfeito. A Marli, eu iria ler trechos que despertaria o interesse deles. Perfeito, Marli. Nós vamos fazer isso aqui nesse momento que eu coloquei algumas expressões, tá? Nós vamos trabalhar agora isso. Biografia do autor e contexto de produção. Perfeito, Neuma. O Vinícius. Contextualizar com o cotidiano de cada um, fazendo comparação com a época do livro e o dia de hoje. Perfeito, porque o livro, ele retrata bem lá 1900... A infância dele, ele publicou esse livro em 1986, se eu não estou enganada, mas ele retrata também um contexto, se a gente for pensar, lá de 1920, tá? Então, nós podemos, sim, remeter essas crianças lá e fazer esse contraponto, né? Do que diverge hoje e o que se assemelha, tá? Contextualizar, já fiz aqui com a comparação do livro do dia de hoje. A Lucimara Chudizic, então, a TPC é só para literatura, arte? Lucimara, você deve ser de educação física, é isso? Responda para mim, ou você é também de língua inglesa. Ó, eu vou só dar uma respostinha aqui para a Lucimara. A literatura, ela não vem com nome, nem com a placa, dita assim, isso é privilégio só do professor de língua, tá, Lucimara? Pelo contrário, nós precisamos muito do olhar de vocês, tá? De outras aí disciplinas, de outros componentes, porque o nosso olhar é viciado, a gente sempre vai para um ponto, inclusive eu quero que você aí contribua bastante conosco, eu acho que é importantíssimo esse olhar daquele que não é o que é o objeto dele de trabalho, do dia a dia, mas que ele também é um ser humano e tem valores, como vocês aí têm apresentado e muitos professores aqui têm contribuído que não são, eu sei que tem professor até de educação física que também contribui e eu vou dizer, melhor ainda, tem muito professor de educação física, de língua inglesa e de outros componentes, de outras áreas que são muito mais leitores e que são leitores, mas muitas vezes eles ficam quietinhos, têm receio de falar, tá? Mas fale, pode participar. A Lucimara Garcia, eu faria uma releitura em todos os sentidos, perfeito. Despertar a curiosidade dos alunos, a Valéria Costa, fazendo comparação com os dias de hoje, perfeito. Faria um levantamento prévio, questionando quem tem a voz, faz, maravilha, perfeito, é isso mesmo. A gente nunca chega para uma obra literária com uma lista de exercícios, tá? Vou falar com a professora de língua agora. Ah, vamos fazer uma análise linguística. Aí a gente fica analisando a figura de linguagem, se ela é de pensamento, ah, vamos ver se isso aqui é uma metáfora, se isso aqui é uma hipérbole. Não, a gente primeiro envolve essa criança, faz ela entender o significado daquilo que está posto quanto escrita, né, a representação daquilo que era oralidade, e depois, o que a gente faz? A gente, a partir do momento que faz essa criança entender, né, como se constrói o pensamento, de que forma eu expresso o meu pensamento, aí eu começo gradativamente a introduzir esses termos. Então, eu queria deixar bem claro aqui, que embora eu seja de língua portuguesa, mas eu estou na área, então eu estou tentando trazer aqui para vocês algo que seja possível, não é preciso fazer com o meu pé de laranja-lima, tá? É um mecanismo, é uma linha de raciocínio que eu posso fazer com qualquer paradidático, seja você de educação física, seja você de língua inglesa, arte e língua portuguesa. Por quê? Porque, na verdade, a forma de se apresentar é a mesma. Agora, o que é interessante é o vínculo afetivo que você vai construir com o aluno e construir com a obra a partir do momento que você fazer ele internalizá-la. E isso tem que ficar a seu critério. Ver qual seria o paradidático ou até o literário também que contribuiria para o desenvolvimento do seu currículo. Tudo bem? A Ângela Maria, a possibilidade de construção de novo sentido, além do uso prático da língua ao longo do tempo, relacionar expressões, perfeito. Muito bom, Marli. Sim, início do modernismo, quando autores ousaram contar a realidade. Maravilhoso isso. A gente está indo para a literatura, mas eu quero que fique claro que nós não estamos aqui fazendo só a literatura enquanto professores de língua portuguesa. Tudo bem? Nós estamos fazendo aqui enquanto apreciadores da literatura. E a literatura, ela é universal. Ela está aí para todos e ela deve ser explorada, deve ser trabalhada. A Lucimara Garcia, concordo com a sua fala, tanto que eu não sou fã de gramática, mas amo a literatura por conta de um professor. Ai, perfeito. Nós temos que fazer os alunos aprenderem a amar a leitura, tá? Seja ela em qual for. A Patrícia Garcia Gonçalves, em Educação Física, fazemos isso, os alunos perguntam para os pais. Ótimo! E seria muito interessante mesmo que em Educação Física, não só se fizesse essa entrevista com os pais, e depois eles brincassem, porque as crianças de hoje não brincam mais, né, de determinadas coisas. Então, seria legal fazer esse resgate, sim, professora. A Aline levantaria um conhecimento prévio dos personagens, o contexto, e faria uma, o quê? Uma comparação com a nossa realidade hoje. Sou educadora física e uma voraz leitura. Perfeito! Muito bom! Tá? E eu preciso desse olhar. Eu, como professora de língua, agora, vou falar eu, Patrícia, tá? Essa é a minha opinião. Eu preciso do olhar do meu colega. Inclusive, para eu saber de que forma, em minhas aulas, eu contribuo com ele. Assim como eu preciso também da contribuição dele para o desenvolvimento da capacidade leitura do meu aluno, tá bom? Eu preciso muito de vocês. Indico muito esse livro para as crianças lerem na sala de leitura, muito lindo, a Valéria Costa. Seria importante levar essa obra para os alunos, para associar as diferenças, a Tânia Souza. Isso! Uma coisa que está sendo muito colocada aqui, conhecimento prévio. E é verdade, o Antônio Cândido diz que ninguém chega a ir diante de uma obra a fazer a leitura dela, ninguém chega desprovido da sua história, tá? Ninguém chega desprovido das suas experiências, ninguém chega vazio. Então, é isso que nós precisamos. Nós precisamos chegar com a obra lá em sala de aula, seja ela qual for, e dizer às crianças assim, primeiro, o que vocês têm aí para conversar com a obra? Se não tem, nós vamos alimentar. E nós vamos ver o que vocês já têm também que está tão quietinho aí que precisa ser ressuscitado. A Tânia Caçapião, usando o conhecimento prévio dos alunos, o questionando sobre os brinquedos, eles conhecem Laranja, Lima. Nossa, muita coisa dá para fazer. A Patrícia Garcia coloca que é muito legal também aqui, sou professora de educação física e leitora, pois leitura é interdisciplinar. Perfeito. Quando a gente fala em ATPC de área, gente, nós estamos falando da interdisciplinaridade. De que forma se faz isso? Tem duas formas de se fazer interdisciplinaridade. Eu posso ficar na minha sala, né, se eu não tiver como fazer isso com os meus pares, porque às vezes não é possível, por conta de horário, por conta de que a gente não se encontra. Eu posso fazer isso quando eu remeto meus alunos àquilo que o meu colega de trabalho está fazendo lá na aula de educação física, tá, se ele estiver tratando lá das brincadeiras, eu posso até fazer algumas referências de modo que as crianças consigam entender que não há uma disciplina mais importante que a outra, todas elas são importantes, ou eu posso fazer isso conversando com o meu colega e dizendo, vamos fazer juntos, de que forma eu posso contribuir com você, e você também trazer um olhar de que eu, como professora de literatura, talvez não tive sobre a obra. Então, a gente pode fazer sim, deve-se fazer essa troca, tá? Literatura é como o amor, é uma linguagem universal. Sim, Tânia, muito. Aí, a Jocelene, através da lei, Luciano Camargo Moraes, tempo de leitura era tempo de trabalho, os alunos eram outros, a Valéria Silva, roda de conversa, sobre quais as expressões, e é isso que eu quero fazer agora com vocês, tá? Vamos lá, Lucimara Chudizic, porém, como professora de inglês e de acordo com a minha realidade, poderia mudar o tema do ATPC. Tá, então, Lucimara, nós vamos pedir um favor a você. Eu acho fantástico, nós precisamos da sua contribuição, sim, tá? Então, você poderia sugerir algum tema para nós, lá no chat, fique à vontade, sugira que a gente vai pensar sim, por que não, né? Nada é impossível, a gente pode sim, a gente precisa isso, essa devolutiva de vocês, até para que nós aí consigamos atingir a todos, tá? Então, a gente vai aguardar a sua contribuição. Vera Holtz, eu sei que as ATPCs estão votadas para a prática de leitura, mas considerando que estamos em trabalho remoto, precisamos de sugestões e atividades considerando este momento. É, então, na verdade, Vera Holtz, o que que, na verdade, nós queremos de vocês aqui? Esse momento de formação, eu creio que ele é possível também, é, transpor para o remoto. De que forma? É, você pode pedir para eles, não fazer a leitura do livro na íntegra, tá? Você pode pedir para eles, você pode disponibilizar um capítulo do livro, tá? Como a gente disponibilizou o livro em PDF para vocês, e depois ir fazendo gradativamente isso com eles, ou até trechos do filme, onde depois vocês podem fazer o quê? É, num momento lá, vocês fazem uma chamada de vídeo, se eu tiver esses recursos, né? Se não tiver, pode ser atividade impressa, por que não? Fazer essa troca que nós estamos fazendo aqui, tudo bem? Aí fica a critério de cada um. Mas o que que eu queria deixar bem claro? Quando a gente fala em ATPC, ele é um momento de formação. Ele é um momento de formação para você, professor. É um momento para você, até também se desprender um pouquinho, dessa coisa de cumprimento, de, ai, meu Deus, preciso cumprir isso, preciso fazer relatório, preciso fazer roteiro, e de você se desprender um pouco dessa, essa questão, e você se envolver, você, se despir, desse fazer, e ter prazer, tá? Falar assim, ah, que gostoso, esse momento é para mim, esse momento é para eu olhar para dentro, né? E pensar, de que forma eu posso fazer diferente amanhã, e que possa surtir um resultado legal, tá? Não para todos, isso é impossível, mas que tenha, aí também, trazido o quê? Prazer, porque a gente precisa resgatar isso na nossa profissão. a gente fazer e obter, pelas respostas, pelas devolutivas, o prazer, o prazer de ser, né, professor, o prazer de estar na condição de professor, e o prazer de apresentar algo, que talvez essas crianças nunca teriam oportunidade, se não fosse por meio de vocês, tá? A Neia, trabalhar a roda de conversa, perfeito, o Luciano, atualmente, estamos pensando no lançamento das notas, para a semana, eu sei, Luciano, vocês estão com a cabeça no conselho, mas eu vou pedir um favor para vocês, agora pensem em vocês, tá? Pensem em vocês, porque, se vocês não estiverem bem, se vocês não estiverem, tranquilos, eu sei que é difícil, eu também estou, a gente está com uma sobrecarga tremenda, mas eu digo a vocês, se vocês não estiverem bem, as coisas não funcionarão, tá? Porque vocês são a mola mestra lá da escola. Lucimara, nem todos os nossos alunos gostam de literatura, temos que pensar neles também, sim, Lucimara, nem todos gostam mesmo, mas a gente precisa, de uma forma bem sutil, de uma forma bem gradativa, ir colocando aos pouquinhos, tá? E não deixar essa tarefa só para o professor de língua, porque aí a gente fica com a fama de ser o pior professor da escola, o professor mais chato, só esse professor pede para ler, só esse professor pede para fazer análise, só esse professor pede para ficar vendo obra literária, então é nesse sentido que a gente está querendo um pouquinho amenizar, tá? diluir essa tarefa no sentido de que não pese para ninguém. Luiz Sales, né? Vamos ser realistas, precisamos de ideias para fazer com que eu participo das aulas remotas, perfeito, Luiz. Eles não estão participando, e vou dizer uma coisa para vocês, as crianças só irão participar se elas realmente quiserem. Então, eu não vou ser aqui hipócrita de dizer que a gente vai ter uma mágica, que vai colocar uma varinha lá, não. Mas agora eu posso dizer que não é a quantidade daquilo que se oferece, a gente tem que pensar na qualidade, tá? E eu sei que vocês têm ofertado coisas de grande qualidade, mas, no momento agora, a gente talvez está faltando um pouco pensar que há N fatores que contribuem para o quê? Fazer o quê com o seu trabalho? Denegrir seu trabalho. Porque muitos acham que vocês não estão fazendo absolutamente nada, né? Muitos acham que as crianças, muitos pais, inclusive, que as crianças precisam repetir, porque não estão aprendendo nada. Porque eles acham que o fato da criança estar dentro da sala de aula, eles estão aprendendo. Isso é um ledo engano, tá? Quem quer aprender, aprende de qualquer forma. Embaixo de uma árvore, aprende no campo, aprende em qualquer lugar, em qualquer espaço e tempo. Mas o problema maior é que as crianças não querem. Então, o que nós temos que fazer? Fazer a nossa parte. Oferecer. Claro que sempre terão aqueles que irão comprar, né? A ideia. Os que não comprarem, a gente vai ter que tentar depois resgatar isso quando voltarmos no presencial. E não sabemos como eles voltarão. Tá? Então, a gente precisa ter isso já. E uma coisa eu vou dizer para vocês. A gente nunca pode criar muita expectativa, porque a decepção é grande. Então, eu creio assim. Vamos fazer aquilo que é de nossa responsabilidade. Mas vamos fazer de forma gostosa, prazerosa, para que não nos machuque mais do que já nos tem machucado. Tudo bem? Então, aqui, ó. A Lourdes falando que também enriqueceria o texto usando conotações. A Patrícia fazer projetos. Perfeito. E até um teatro. Ótimo, sim. Por que não? Sou de arte, se não foram poucas as vezes em que os alunos me questionaram sobre não ser aula de português por conta da leitura. E isso é verdade. E quando eu começo a tratar de alguns aspectos que não é da minha disciplina, os alunos também me questionam. Viu, Lucimara? Ele diz assim, nossa, a senhora agora é professora de matemática? Nossa, agora a senhora é professora de ciências? Então, a gente precisa desmistificar isso também em nossas crianças. Então, a gente precisa, sim, a gente, aqui, ó. O Donizete colocou concordo com o professor. Estamos sobrecarregados com o conselho, busca ativa. Prejudica a nossa atenção. Desculpe a franqueza. Imagine. Vocês têm total liberdade e eu compreendo perfeitamente. Não fiquem aí preocupados. podem colocar à vontade. Porque se fosse da minha vontade, também, eu não estaria aqui hoje. Por conta de que eu sei que vocês estão preocupados com o fechamento de nota, de correr atrás dos alunos que não fizeram, que ainda têm a última chance de entregar. Mas eu vou dizer para vocês, a gente tem aí que fazer o quê? Cumprir aquilo que está dentro de nossa competência profissional. E por isso que eu estou tentando trazer alguma coisa mais leve. alguma coisa que não traga mais enfadonha, seja mais enfadonha e que traga mais carga para vocês aí. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora eu vou partir para ter aqui, ó. A fábrica era um dragão que todo dia comia gente e de noite vomitava o pessoal muito cansado. O chinelo cantou e eu tive mesmo que berrar para diminuir a dor. gente, quando ele usa essa expressão a fábrica era um dragão, que imagem que ele me remete? Que fábrica era essa que comia gente e de noite vomitava? Um pessoal muito cansado. Será que essa fábrica não existe mais? Eu gostaria que vocês dissessem. O que vocês acham? Será que hoje na educação nós professores também não estamos nessa fábrica de dragão? Será que se a gente não parar para esses momentos de formação, professores? Parar para a gente olhar para dentro de nós e dizer assim eu valho muito, eu sou muito importante, eu sou humana, eu tenho uma profissão, mas antes de tudo eu sou um ser humano? Será que não vão me engolir, me comer enquanto gente e me devolver à noite enquanto qualquer um? Não. Não. Então, eu gostaria que vocês contribuíssem e eu vou ler as expressões que ele usou, isso aqui é retirado da obra, tá? E lá, página 61 do livro, página 63, então está na ordem aí, tá? A fábrica era um dragão que todo dia comia gente e de noite vomitava o pessoal muito cansado. Eu posso trazer essa frase para o dia de hoje, tá? O chinelo cantou e eu tive mesmo que berrar para diminuir a dor. Chinelo canta, gente? A gente usa até hoje essa expressão olha menino, o chinelo vai cantar, hein? O que que seria isto? O que que seria isto? Mas é só um cantar do chinelo? É só um bater o chinelo no menino? O que que tinha por trás dessa expressão? Qual era a dor que estava? Era a dor só física ou tinha dor de alma? Ia ser duro encontrar outra meia que ficasse tão cobra como aquela. Será que hoje nossas crianças usaria essa expressão? Naquela brincadeira lá ele usava meia. Mas e hoje? Se não fosse cobra seria o quê? Ia ser duro encontrar outra meia que ficasse tão boa como? Cobra era uma expressão da época, né? Que seria tão o quê? Então o que que eu quero que vocês aqui? Hoje o dragão é o corona. Perfeito, Neuzeli. Perfeito. E por isso eu não quero que esse dragão me coma e depois me vomite de forma horrorosa, entendeu? Cheia de traumas. Eu quero que ele traga ensinamentos, tá? Então eu vou ler as frases aqui e vou deixar pra vocês aí um tempinho pra vocês irem falando. O que que te remete, ó? Só que não gostava muito era do valete. Não sei porquê eles tinham jeito de empregados do rei. Por que será que ele faz essa referência da carta com empregados do rei? Vamos lá. Agora eu quero ver gozado que ela tinha bigode de homem. Ele diz que a diretora lá ela tinha parecia que ela até tinha bigode de homem. O que que esse bigode representa? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar com essa análise linguística? Eu quero chegar que não é simplesmente um amontoado de palavras aí. Elas têm inúmeros sentidos. Tanto é que quando ele fala que ela tinha bigode de homem por quê? Porque pela esse bigode é como se fosse assim. É uma coisa que ela se impunha. Ela era representante de autoridade. Representante do quê? Ela era só pelo fato dela estar ali ela tinha o quê? Alguém está colocando aqui ó a diretora era brava perfeito Pathy então e essa fábrica de pessoas aqui gente é como a Ana Maria Amaral entra e sai pessoas mal remuneradas e aí entra uma questão salarial que nós também sofremos hoje e que não estamos numa posição melhor do que ele lá enquanto Zezé e o seu pai em que a gente muitas vezes também está nessa categoria tá há uma diferença social em relação à divisão de classes alguns ganham muito e outros trabalham 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 e não ganham o que mereciam então é nesse sentido tá a Lucimara sugiro coisas práticas para esse momento pensar no aluno real e não no idealizado como eu e todos meus colegas estão na sala de aula teremos muito roteiros notas teremos sim muito sempre e nunca a parte burocrática estará desvencilhada da parte humana da parte literária da parte relacionada à minha alma mas ela não pode engolí-lo tá ela não pode ser o centro do meu fazer ela é uma consequência do meu fazer então eu quero deixar bem claro que essas coisas são importantíssimas para a gente refletir nesses momentos de formação onde estou quem sou e para que eu estou aqui eu vim aqui com um propósito né e o meu propósito precisa ser fazer a diferença na vida dessas crianças tá eu não venho aqui para cumprir tabela eu não vim aqui simplesmente porque eu preciso fazer alguma coisa e dizer tá feito acabou não eu venho aqui porque eu preciso mostrar essas crianças que por mais pobre que elas sejam por mais difíceis que as situações aí estejam por mais que ela esteja passando por N dificuldades que de repente até eu mesma desconheça ela é um ser capaz se ela quiser eu posso contribuir eu posso ajudar mas se ela quiser ela pode fazer a grande diferença tá então aqui gente a gente precisa entender que ele estava colocando de uma época onde havia a questão ainda do contexto né familiar como que as famílias eram numerosas e muitas vezes essas famílias que eram muito numerosas elas não tinham as condições mínimas tá de trazer ali algo que pudesse presentear um filho que pudesse pôr até um alimento básico na sua casa então o que que a gente percebe e que muitas vezes as crianças ali não tinha a questão do diálogo não tinha a questão da psicologia não tinha a questão do pai sentar e conversar com o filho mas sim de bater a disciplina era dada por meio da surra e quantos de nós não apanhamos também tá então vamos trazer pro nosso contexto hoje que tudo também não pode ser 880 porque de repente hoje os pais também não disciplinam seus filhos nem no diálogo né e nem na parte também eles não eles não necessitam também bater mas também não precisa largar o filho a forma de dizer viu ou você faz do jeito que quiser da forma que quiser o filho precisa de um referencial né precisa de um pai de uma mãe tá a Ângela Maria colocou que tais expressões revelam a visão de mundo e ainda as possíveis leituras e relações que nossos alunos estabelecem na obra contempla determinado contexto isso mesmo é a gente trazer algo que possa nos fazer quando eu fui levar essa obra para os meus alunos eu fui muito criticada por meus meus próprios colegas de trabalho muitos diziam ai essa obra eles não vão querer ler o livro para você e pode esquecer esse livro chato não sei o que olha depois eu tive depoimentos maravilhosos inclusive de uma mãe que veio trazer o depoimento a mim dizendo assim olha eu vi a minha filha lá deitada na cama aos prantos lendo o livro eu nunca pensei que uma obra fosse emocionar tanto a minha filha e a fizesse chorar então para mim aquilo já foi o que objetivo atingido se vocês conseguirem atingir aí essa minoria que está interagindo com vocês já está muito legal é pior a gente ficar pensando que está atingindo 40 e não está atingindo ninguém então é melhor começarmos com menos e esses menos aí esses poucos alunos comecem a contagiar os demais tá ai meu Deus do céu Patrícia vamos lá o bigode autoritarismo chinelo cantor é a sua isso mesmo mas por trás de tudo isso tinha um menino ali né um menino sonhador um menino que olhava tinha sim a visão de criança mas também já pensava em como ajudar aquela família em como sustentar ajudar a sustentar aquela família tá então eu eu preciso muito trabalhar o que há por trás de tudo isso o dragão a Tânia coloca a Tânia Souza era um trabalho excessivo que deixava todos exaustos estamos vivendo esse momento mas como educadores temos que fazer de uma forma prazerosa perfeito porque eu não quero ser engolida pelo sistema tá eu tô há 26 anos no sistema e luto até hoje e vou lutar até o último dia em que será o dia da minha aposentadoria eu vou lutar para que o sistema não me engula porque o sistema ele emburrece o sistema ele adoece e o sistema sim ele engole e se ele engolir ele faz de você um ser infeliz tá um ser sem identidade e não pode acontecer isso com o educador porque nós trabalhamos com ideais trabalhamos com ideias trabalhamos com pessoas senão nós teríamos escolhido algo diferente para fazer nessa vida tá então vamos lá não posso me dar ao luxo de parar de fazer o conselho de classe tem data e hora para conselho Simara fique à vontade você é adulta suficiente para fazer suas escolhas eu não vou ficar brava com você tá bom se você quiser participar nós estamos aqui será um prazer tê-la conosco mas se você acha que nesse momento a prioridade para você é a nota então fique à vontade não fique contrariada aqui porque isso não vai te fazer bem vai te fazer mal vai te trazer uma dor de estômago tremenda tá bom Annelisa adorei essa reflexão de uma obra tão esquecida é e a gente precisa resgatar essas obras viu eu preciso trazer hoje obras de muito tempo atrás para mostrar que elas se fazem ainda muito atualizadas aqui para nós tá Marcos Paulo o contexto da obra será complexo pois realmente já não há mais tantos limites amo José Mauro de Vasconcelos coração de vidro veleiro de cristal ai verdade amo também eu sou fã dele eu sou suspeita viu Marcos ai Marli a fábrica era o dragão que todo dia sugava então vamos lá não deixemos que esse dragão nos sugue também por favor pessoal o que que fica para nós aqui desse momento de que as palavras elas muitas vezes tem um sentido literal só para nós falou aí surra ai já pensei que a criança apanhou mas o que que implicava essa surra por que que esse menino apanhava tanto e por que que não se compreendia esse menino por que que ele era considerado endiabrado por que que naquele contexto as crianças muitas vezes elas não faziam metade das crianças do que as crianças fazem hoje e elas eram penalizadas então é nesse sentido tá eu acho que viu vocês precisam viver esse momento de pandemia mas sempre assim focado o que eu posso tirar de bom a respeito de tudo isso por que que eu tô falando isso pessoal eu que passei por um momento muito difícil na minha vida em 2008 quem me conhece sabe que eu passei por experiência de quase morte eu vou dizer uma coisa pra vocês aquela experiência foi a melhor experiência da minha vida porque ela mostrou a mim que tudo não se pergunta por que eu estou aqui por que eu estou fazendo isso mas para que tudo isso mas para que Deus todo esse sofrimento para que Deus essa experiência de quase morte e aí eu aprendi a olhar a vida como ela deveria ser vista e hoje eu posso dizer que a vida é muito melhor pra mim do que ela era antes tá então eu acho que vocês precisam isso mesmo vou ver a criançada posso passar pra próxima pessoal posso passar pro próximo mas alguém quer contribuir vocês são bárbaros eu amo vocês tá e tenho o maior respeito por todos aqueles que gostam e aqueles que também não gostam eu vou amar da mesma forma porque nós não estamos aqui para agradar a ninguém nós estamos aqui para tratá-los com respeito para dizer a vocês que vocês são maduros o suficiente para fazerem suas escolhas e maduros o suficiente para assumirem também a partir das escolhas que fizerem tudo bem? então fiquem tranquilos pra mim aqui eu estou de boa tá pode passar Marini por favor ler é já digia lá os nossos pesquisadores atribuir significações por meio da descodificação e ativação de todos os conhecimentos de que o leitor dispõe então vocês entenderam porque que eu fiz esse processo anteriormente com vocês porque nós todos já temos algumas coisas decodificadas mas o nosso papel enquanto educador não é só decodificar nosso papel é descodificar é tirar essa roupagem que talvez muitos colocaram sobre nós e que ela está pesando ela está assim enfadonha tirar de mim esse fardo e fazer disso algo leve algo muito prazeroso muito gostoso e o que é ativar conhecimento vocês não são pessoas que não têm experiências de vida vocês têm experiências maravilhosas tá vocês têm experiências fantásticas que precisam contar pra nós até para que possamos trazer algo que também seja desafiador pra vocês não só a gente ficar nivelando por baixo mas colocá-los aí em situações também desafiadoras que façam vocês se sentirem cada vez mais aí imbuídos dessa tarefa de levar a literatura a todos tá não pensar que isso tem que ser só de alguns da elite a literatura tem que chegar aos menos favorecidos porque é ela quem liberta é ela quem faz o aluno não ser escravo é ela quem dar condições do aluno fazer suas próprias escolhas eu não tô aqui pra criar robô eu tô aqui enquanto educadora pra libertar minhas crianças pra fazer elas mesmo falar assim eu não quero esse caminho por conta disso ela saber aí justificar não eu ter que ficar mostrando e dando todos os caminhos tudo bem? pode passar Marina por favor a Neia colocou uma coisa aqui ó obrigada Neia estou com muitas tarefas mas não consigo me desgrudar da TPC amo aprender como aprendo com todos aqui muito obrigada Neia nós aprendemos muito com vocês também e vou dizer uma coisa quem tem capacidade pra fazer duas três coisas ao mesmo tempo fique à vontade como a gente tá no ensino remoto você pode tá ouvindo e fazendo outra coisa porque mulher é capaz e homem também alguns também são capazes tem um mito que diz que homem só faz uma coisa de cada vez isso daí eu acho que é conversa é porque aí eles querem enquanto eles fazem uma coisa a mulher tem a mulher tem que fazer cinco isso é conversa vamos lá eu gostaria muito que vocês parassem pra pensar ai é pesado essa frase parecia mais o velório do menino Jesus do que o nascimento isso tá no primeiro parágrafo da quarta sessão do capítulo terceiro primeira parte página 46 a 48 por que que Zezé teria comparado a festa do nascimento de Jesus a um velório o que essas palavras do narrador transmitem sobre a temática da obra e agora quem vai contribuir comigo quem vai contribuir por que que Zezé associou nascimento de Jesus a um velório o que que acontecia lá quando é o nascimento de Jesus será que nossas crianças sabem e por que que ele associou a um momento de velório como que era esse nascimento de Jesus na casa de Zezé por que que eu tô remetendo a um parágrafo a uma parte porque tem um propósito tem uma intencionalidade o que que era o Natal aí para esse menino que tinha era um menino suburbano né um menino que o pai tava em sérias dificuldades o que que ele num dia de Natal que era um dia de comemorações celebrações dia de festa o que que ele foi fazer o que que ele foi fazer quem lembra pra ele a Valéria Silva Lima tava um ambiente triste perfeito Valéria por que que estava Valéria um ambiente triste por que que pra muitas crianças essa data é triste ou até pra nós às vezes por que por causa das dificuldades a Valéria Costa por causa das dificuldades financeiras ele queria fazer o que pessoal o que que ele queria nesse dia e ele foi correr atrás viu ele não ficou só lá se lamentando e dizendo ó vida ai que tristeza não posso o que que ele fez vocês se lembram ele saiu para engraxar sapatos e por que que ele foi engraxar sapatos a Francine colocou acredito que para eles era um momento muito triste não tinham presentes não tinham alimento gostoso todos recebiam o que para eles faltava será que é só o Zezé ou terá que temos crianças hoje nessas mesmas condições a barba talvez porque numa família numerosa que o pai não tinha condições de comprar presentes para todos os filhos inclusive também nesse momento legal Bárbara você fez uma coisa aí uma associação muito legal ele queria também presentear o pai ele estava desesperado por isso ele saiu para engraxar sapatos porque ele queria comprar um presente para o pai olha que coisa mais linda do mundo em vez de ele estar pensando somente nele né em satisfazer o seu desejo de ganhar presente enquanto criança olha o quanto ele já tinha que ser adulto tá então vamos lá olha lá porque deveria ser alegre cheio de presentes e comida mas ele foi o que engraxar sapato para dar um presente para o pai e qual era esse presente gente que ele queria dar para o pai alguém lembra era muito ostentação aí sim ou não a Tere Pires fala que faltava Deus em família presente união de todos é e na verdade é assim é uma família que a gente percebe que é tanto sofrimento que é uma família que acaba se não fosse esse menino esse autor maravilhoso essas pessoas seriam muito mais endurecidas né alguém pôs Josiane Pires cigarro olha ele queria comprar cigarro para o pai era uma coisa tão se você for olhar hoje é uma coisa tão insignificante mas para o pai era muito importante e para o menino trazer aquilo que o pai mais necessitava era mais ainda tá vocês estão entendendo onde é e a temática aqui a temática é justamente essa mostrar por meio desta obra né que eles falam que não é uma autobiografia mas se a gente for ver ele faz sim ele faz aí a apresentação da sua vida lá tá mas com ensinamentos fazendo reflexões de como as crianças muitas vezes aí que são desprovidas de qualquer coisa elas sofrem tá elas sofrem por não terem a oportunidade não só de receber mas também não ter oportunidade de dar e o que eu achei lindo também aí na obra é que ele sempre fosse mesmo que fosse roubado furtado melhor vamos alterar furtado ele nunca deixou de levar uma flor para sua professora né ele sempre punha uma flor no copo daquela professora embora ele fosse considerado o aluno mais arteiro tudo bem aí Dilma coloca que ela leu esse livro quando tinha 10 anos e assistiu a novela realmente aprendemos com a dura realidade do enredo sim e a gente precisa muitas vezes também trazer essa dura realidade para nossas crianças para eles inclusive entender que não só são eles que sofrem tá Francine o mais difícil é ver a correria dele para tentar pegar um presente para o irmãozinho que doava não me lembro se na praça ou na igreja perfeito e o coitadinho acaba chegando atrasado e não consegue olha a decepção né e a gente vê isso ainda hoje em nossas crianças tá a Valéria Silva na minha infância lembro que fui trabalhar na roça e o primeiro dinheiro corri comprar um jogo de copos para minha mãe e meias para o meu pai ai que lindo Valéria tá vendo como tem muito do Zezé na sua vida e você na vida do Zezé muito legal Josiane para ele nascimento natal refletia tristeza por tanta pobreza e sofrimento perfeito pode passar Marini fazendo um favor e aqui olha é legal também a gente aqui ó Fernando eu tô aprendendo e apanhando né quando li esse livro a Josiane pois que precisava entregar a ficha literária e amei ler essa obra olha olha o que ela tá falando e a gente por muitos anos ainda se preocupava só com a ficha literária e nem por isso a obra perdeu a sua essência né Marco Antônio reflexão sobre o conceito vida e morte perfeito dá pra fazer um trabalho mesmo aqui Maria Emília Natal sem brinquedo sem uma mesa farta é um terror com certeza o presente uma carteira para guardar cigarro olha gente meu Deus do céu quantas coisas né estão aqui envolvidas dentro desse pequeno trecho então dá pra vocês compreenderem o quanto a obra vai além do que está na linha né além do que está para a questão da análise aí linguística que cabe aí muitos acham que só o professor de língua portuguesa olha lá Valéria Silva realmente temos que trazer obras que venham de encontro à realidade dos nossos alunos confrontar vivências sim porque nós aprendemos com a experiência do outro tá bom é isso que eu quero esse é o objetivo da ATPC é que as crianças nós possamos aí sempre trazer coisas que elas também consigam se enxergar dentro delas e até saírem diferentes após a leitura delas tudo bem aí a Ana Paula diz a maioria dos nossos alunos vivem essa situação infelizmente agora olha que interessante mais um momento aqui de uma reflexão da página 47 ó o mais triste é que o sino da igreja encheu a noite de vozes felizes e alguns foguetes se elevaram aos céus para Deus espiar a alegria dos outros por que que Deus só espiava a alegria dos outros o que é possível dizer sobre essa afirmação do narrador personagem então é fazer isso com os meus alunos eu retirar alguns trechos e colocar para eles e dizer olha o que será que o autor quis dizer que embora o sino estivesse batendo estivesse tendo fogos de artifício alegria e motivo de alegria para muitos por que que espiava Deus só estava espiando a alegria dos outros por que que ele se colocava dessa forma professor Altimar colocou eu sem demagogia adoro ouvir o outro aprender mais para mim o burocrático fica para depois perfeito a função professor é difícil porque devemos priorizar tudo precisamos aprender a aproveitar tudo perfeito Altimar a gente tem que tomar cuidado com o burocrático o burocrático tem que ser uma consequência daquilo que aconteceu realmente na questão da humanização da escola tá eu vou insistir mais uma vez a escola veio para humanizar a escola não veio para engorrecer e nem engessar a escola veio para humanizar o Verne a questão não deve ser isso somente na questão do consumismo dar presente mas na ausência de alegria e esperança que o nosso traz a partir do Jesus menino maravilhoso a questão religiosa sim a questão da espiritualidade a questão do fato de estarmos vivos a questão de estarmos juntos que muitos de nós hoje inclusive nós muitas vezes ficamos pensando no que iremos comer na ceia no que vamos cear e acabamos esquecendo do que é essencial obrigada Verne perfeito a Marli ficava pensando que por ser um menino indiabrado achava que Jesus não lhe dava presente até um burrinho era graciado por Jesus porém ele não se sentia incluído verdade mesmo ele achava inclusive gente que ele estava sendo castigado por conta das travessuras que ele fazia e quanto diz nós também ainda mesmo adultos achando que Deus nos castiga Sandra Regina devemos sentar para aprender quem não senta para ouvir não se levanta para ensinar perfeito vamos lá pessoal vamos aprender cada vez mais olha a nossa vida ela é efêmera tá é um piscar de olhos e não estamos mais aqui então vamos aprender e outra coisa que é gostoso vamos ouvir o outro vamos sentir o outro vamos pensar de que forma ajudar o outro talvez ele pensasse a Lucinéia que Deus só via a felicidade das pessoas também viu Lucinéia ele pensasse assim olha esses fogos toda essa festa acontece para algumas pessoas mas para mim eu estou sendo o que? eu estou sendo privado de tudo isso e será que é fácil numa idade de 5 anos a 6 anos lidar com tudo isso? e aqui uma coisa importante essa linguagem representa qual característica de Zezé? ai acho que a Marli já colocou por quê? representa que ele era um menino o quê? que não era conformado com a situação que se encontrava também concordam? ele era um menino que embora todos quisessem tirar a capacidade dele de sonhar ele brigava contra isso e por isso ele chegou onde ele chegou tá? de forma simples mas de forma essencial ele foi um assim um autor que não foi reconhecido pela academia mas isso não fez diferença na vida dele porque ele não se corrompeu para ser reconhecido para ter fama mas sim se fez exatamente por ser ele verdadeiramente ele enquanto pessoa o José aí Mauro de Vasconcelos aqui Itania Souza muitas crianças passam por essa realidade o Verne ele devia se sentir excluído diante da felicidade insensível dos outros diante de suas dores e tristezas sim, muitos é o que tem acontecido agora nesse contexto de pandemia muitas vezes a gente não consegue se colocar no lugar do outro e perceber a dor da perda do outro tá? Marini pode passar fazendo o favor? ele coloca aqui todos eram grandes e tristes ceando a mesma tristeza aos pedaços o que que representa para Zezé essa tristeza aos pedaços? o que que vocês acham? será que a gente consegue comer cear engolir a tristeza? o que que era para ele cear a tristeza aos pedaços? e a linguagem que ele escolheu aqui ó que tá sublinhado ela te remete aí a quais sentimentos? a quais ações ao ato de cear? o Edson Pinto não há como se conformar com a pobreza e por que será que ele degrutia essa conotativamente essa tristeza aos pedaços? alguém pode me dizer? perfeito Angela sofrer aos poucos que ele se sentia Marli imensamente triste enquanto outros comemoravam perfeito e esse cear a tristeza aos pedaços era assim basta a cada dia a sua dor ele sempre ia tentando assimilar né internalizar mas não se contaminar a fim de que ele não se endurecesse e não talvez adoecesse por conta daquela tristeza quantos de nós não estamos fazendo isso né deixando de vamos cear aí gradativamente nossas dores vamos cear gradativamente nossas dificuldades nossos dissabores e ele aqui a Cristiane coloca era tremendamente indigesta Leandro que essa tristeza estava sempre presente na vida dele perfeito porque aos pedaços era todo dia a cada amanhecer né e aí a gente tem que fazer isso conosco também vamos pegar as nossas dores nossos sofrimentos e vamos quebrá-los em pedacinhos para que ele machuque menos tá mas também para que ele não nos paralise e nos deixe de modo que não façamos nada diferente o Marcos Paulo na realidade ele estava triste mas ele não era triste já as pessoas eram tão tristes quanto ele pois eram insensíveis à dor alheia perfeito muitas vezes a gente acha que aquele que está desprovido de tudo isso que nós estamos discutindo é uma pessoa triste e às vezes ele é muito mais feliz que você e é isso que o Marcos Paulo tem contribuído aqui conosco perfeito o Wanderson resiliência maravilha isso mesmo Paulo Santiago esse menino é mais responsável que muitos pais que tem hoje show verdade Paulo bem lembrado ele é pai aí para muitas das nossas crianças hoje tá pode passar Marini por favor e agora para a gente ir fechando o nosso pensamento observando os trechos anteriores o que é possível dizer sobre a maneira como José Mauro de Vasconcelos escreve qual a importância de sua maneira de escrever para o livro o meu pé de laranja Lima vocês acham que se ele tivesse ficado atento a questão da linguagem formal de toda aquela burocracia de tudo aquilo que a academia espera ele teria atingido ao mesmo ao mesmo aí de diferentes públicos diferentes leitores ou ele atingiu a quem ele queria Celina sem a sala de leitura funcionando os alunos estão sendo privados de ler concordo plenamente sala de leitura é a sala que tem que estar aberta o tempo inteiro e que tem que estar funcionando a mil por hora então pense aqui gente a linguagem dele era muito simples vou ler até uma fala dele tá o que atrai meu público deve ser a minha simplicidade o que eu acho que seja a simplicidade ele não tá preocupado se você acha isso ou aquilo dele os meus personagens falam linguagem regional o povo é simples como eu como já disse não tenho nada de aparência de escritor é a minha personalidade que está se expressando na literatura o meu próprio eu ai que lindo é a fala do Vasconcelos porque ele não tava preocupado em agradar gregos e troianos ele tava preocupado em retratar né em fazer uma catarse da sua o que da sua fase infância mas também que ao chegar até nós pudéssemos ser o que impactados e pudéssemos também nos envolvermos com ele a ponto de chorarmos em determinados trechos por sentirmos a dor dele isso que é literatura tá atingiu mais leitores o José Ricardo disse pois além do interesse para a história o autor faz com que o público se identificasse com o vocabulário perfeito maravilhoso a linguagem usada é sensível muito obrigada Tatiana você me fez lembrar uma coisa o fato da linguagem ser coloquial não quer dizer que ela é pobre tá a linguagem coloquial quando muito bem trabalhada quando muito bem elaborada organizada selecionada ela é muito 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 sensível e rica ela desperta outras habilidades e outros conhecimentos internalizados em nós Edson Pinto pobreza é construção humana e não divina ditadura de uns para benefício abundante de poucos outros perfeito bem lembrado aí a ditadura gente momento de repressão de que forma se exteriorizava e de que forma eu podia falar daquilo que eu pensava atingiu a todos a Valéria Costa retratando sua infância José Ricardo atingiu mais leitores pois além sumiu aqui o Marco Antônio o escritor conversa com o seu leitor de forma direta e simples fazendo entender a mensagem perfeito pode passar Marini por favor que todos se revestiram de personagem como adultos escondendo suas próprias frustrações sofrimentos e dores diz o Werner que compartilhavam diante da vida pois todos sofrem mas se escondem perfeito eu acho que hoje o que fica pra nós principalmente pra mim ficou de todas as vezes que eu li e trabalhei com essa obra é de que eu preciso cada vez mais me despir tá me despir e ser eu mesma para que eu seja feliz e pra terminar aqui a gente vinha de mão dadas é uma expressão da página 11 lá como seria essa primeira frase do livro se ela fosse escrita com linguagem padrão formal o que vocês acham? e se ele tivesse usado esse estilo formal rebuscado você acha que o público seria o mesmo? por quê? explique por favor pessoal essas questões são questões disparadoras que a gente faz com o aluno tá que a gente coloca pra eles no sentido de colocá-los pra reflexão de colocá-los numa situação onde ele tem que sair do seu conforto e interagir com a obra pra que ele possa a gente vinha de mão dadas será que cumpriu o que ele queria dizer? precisa ser nós vinhamos de mãos dadas o que vocês acham? aí a Tânia diz o essencial é invisível aos olhos perfeito Tânia a Marli com certeza tudo depende do modo como enfrentamos nossos problemas a Daiane José questionava muito o que era pra ser bom para ele parecia que apenas os ricos eram bons para Deus e quantos de nós às vezes pensamos isso também né ai se eu tivesse outra profissão talvez eu seria mais reconhecida ai seria mais feliz não gente nós somos felizes onde estamos com quem estamos e nesse momento o que fazemos por quê? porque fomos escolhidos primeiramente por Deus não é pra qualquer um tá a gente sabe que muitos estão vindo infelizmente pra nossa profissão porque não foram bem sucedidos em determinadas coisas tudo bem em toda profissão temos os frustrados mas eu tenho que ser aquela que vim porque eu me realizo sendo educadora eu me realizo e me faço melhor enquanto pessoa sendo educadora isso sim é o formador tá é o formador de opiniões é o formador de pessoas humanas de caráter de pessoas que não tem medo de dizer o que pensam e o que gostariam de fazer o Edson Pinto samba da criança demônios da garoa lá no morro quando morre uma criança o comentário geral dizem logo este não vai sofrer se libertou se livrou do mal que triste isso né que triste Edson é muito triste mas é uma triste realidade aí a Camila disse aqui ainda não li esse livro agora fiquei com vontade de ler ai que delícia Camila que bom que nós despertamos em você esse interesse ó eu tô aqui o pessoal tá pondo umas plaquinhas aqui pra mim que meu tempo tá acabando então pode passar Marini porque eu não quero atrasar porque vocês vão ter outros compromissos aí eu sei que vocês não podem atrasar também tá pode passar Marini acabou e aí eu quero que vocês façam aí agora nesses momentinhos temos nove minutinhos tá eu quero que vocês sejam o mais sincero possível e coloquem aqui no chat se valeu a pena se não valeu se essa TPC serviu pra alguma coisa se não serviu pra nada se a gente precisa né trabalhar aí desta forma se precisamos mudar esse formato estamos aqui aberto a críticas tá a gente está aberto a críticas podem ser elas aí positivas ou negativas desde que não sejam destrutivas eu acho assim toda vez que a gente põe uma crítica ela é construtiva quando eu apresento a você uma outra forma de se fazer tá se eu não tô aí dentro desse contexto acho que esse contexto ainda não é o que eu preciso enquanto educador então dá uma ideia pra nós aí que a gente compra corre atrás pra preparar pra vocês mas eu amei estar com vocês tá em nome aqui de toda equipe quero dizer que amanhã é o seu dia professor amanhã é um dia especial sim embora não tenham dado como data não importa porque não é essa data que vai deixar fazer o que o meu dia ficar triste pelo contrário vai fazer você se lembrar de todos aqueles que se passaram por sua vida e que hoje são profissionais e eu tenho muitos que hoje são colegas meus de língua portuguesa e que eu olho assim e falo a sementinha frutificou eu fiz a diferença e por isso vale a pena ser professor ser educador não é transmitir conhecimento apenas ser educador é mostrar para o mundo é despertar essa criança para o mundo de modo que ela entenda que a realidade dela por mais triste que seja ela pode ser diferente sim se ele se apegar à literatura se ele aprender a ler não na linha mas o que há por trás dela o que há além dela e se ele for um cidadão de bem onde ele tem valores onde ele se posiciona ele briga pelos seus sonhos e ele corre atrás porque ele cumpre com seus deveres ele vai sim fazer a diferença na sociedade que ele está inserido e vocês fazem a diferença na nossa vida podem ter certeza disso eu não estaria aqui hoje como formadora se não existissem vocês vocês é que me fazem melhor tá então não fiquem se menosprezando se auto mutilando parem com isso vocês são insubstituíveis pode ser remoto presencial mas quem dá vida à obra é você quem dá vida àquilo que está posto lá de forma literária escrita ou oral é você professor e eu preciso que você não esmoreça e que esse amor essa garra esteja sempre contigo professor embora muitos queiram colocar a gente para baixo não deixe isso acontecer com vocês porque você é um referencial para essas crianças eles têm que olhar para você e dizer assim eu quero ser como essa mulher eu quero ser como esse homem e quando eu crescer eu vou dizer para ela o quanto ela fez diferença na minha vida muito obrigada Deus abençoe a todos um ótimo dia dos professores para vocês e para mim também e para todos nós que somos educadores nesse país que tanto querem acabar né com a cultura nós somos aí vencedores então por favor coloquem aí as apreciações tá bom a gente precisa desse feedback de vocês amo vocês fiquem com Deus e aí o